Eu trabalho com o oposto. Eu procuro construir uma e-commerce padrão, igual uma americana, igual uma Amazon. E a minha estrutura, ela é um pouco mais lenta para começar a pegar atração. Não é aquele boom igual ao Jota em cinco dias, está faturando 30, 40 mil naquele produto. Mas ela é muito consistente a longo prazo. E o meu processo, ele trabalha muito LTV. Então, a partir do momento que você tem uma loja um pouco mais nichada, com uma comunicação exata com a tua audiência, para mim não existe produto vencedor. Existe o que a audiência quer. Então, a partir do momento que você sabe que você quer vender para o público de 40, 50 anos produtos de saúde, você não precisa de produto vencedor. Você sabe exatamente o que aquela audiência necessita e você vai montando uma esteira. Então, você começa com um corretor postural, depois algum produto de massagem para os pés, aí você já faz um upsell para o cara de algum esfoliante, de algum e-book que seja para bons hábitos de coluna. Enfim, você consegue montar todo um ecossistema que vá somando. Por que eu falo isso? Porque hoje, por exemplo, eu tenho cerca de 20% mês de recorrência. Ou seja, eu já paguei aquele lead, eu vou trabalhar ele ao longo da minha vida. Esse cara chega de comprar de quatro a cinco vezes por ano comigo. Então, o que eu acredito? Que o ecossistema, ele pode ser muito mais bem estruturado. Obviamente, o período de tração dele é mais longo, existe muito mais complexidade, porque você está falando de um negócio, não de uma fonte de ganhar dinheiro, onde você vai trabalhar branding, LTV e, igual os meninos falaram antes, o meu foco total é o quê? Crescer a loja, criar valuation, vender e fazer de novo. Então, esse é o meu modelo de negócio. Obrigado, professores. Obrigado.